AMOR DE DEUS, AMOR SEM PAR E SEM FIM Já é tarde da noite e eu aqui, da janela do meu quarto, estou a contemplar o céu de uma noite repleta de estrelas, sentindo uma brisa mansa e fresca tocando afetuosamente o meu rosto e observando a beleza deste céu a romper o espaço infinito, exalto a existência de Deus e o agradeço pelo amor que nutre por mim, um amor sem par e que nunca terá fim Quando estes saudáveis pensamentos envolvem a minha mente, a tristeza logo vai embora e minha alma se alegra na presença do Senhor Assim, com minha alma e coração agradecidos, faço aqui mesmo, de minha iluminada janela com os olhos lacrimejantes de tanta felicidade, uma pequena, mas fervorosa oração Graças te dou, meu Deus, pela minha vida e por sempre te manifestares em meu favor Derramando sobre mim bênçãos como chuva e as virtudes do teu santo e sublime Consolador Então, você vai�ôr Amém. Amém.